Música Olá, tudo bem? A Câmara Municipal de Fortaleza realizou audiência pública para debater o enfrentamento à exploração sexual do público infanto-juvenil. A realização foi conjunta da vereadora Adriana Jerônimo, da mandata Nossa Cara e do líder do governo Sarto na Câmara Municipal de Fortaleza, Iraguaçu Filho. O perigo pode estar dentro de casa ou bem perto. Segundo o ComDica, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fortaleza, muitas vezes os abusos sexuais contra o público infanto-juvenil são cometidos por pessoas que fazem parte do convívio da vítima. Os abusadores estão mais próximos. O abusador não é aquele que está fora, não é de fora, não é uma pessoa estranha. O abusador é a pessoa que está dentro de casa, junto com ela, que deveria proteger, que deveria assegurar toda a parte infantil de crescimento, que ela tenha autonomia, que ela sonhe, que ela viva e infelizmente o que acontece? A pessoa que deveria protegê-la acaba abusando. Este mês é de combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil, por meio da campanha Maio Laranja. A Câmara Municipal de Fortaleza está integrada à mobilização. Por isso, realizou esta audiência pública no intuito de debater com órgãos e instituições que atuam na causa, estratégias de prevenção, identificação e enfrentamento ao problema, que apresenta dados alarmantes. Segundo os dados da campanha Maio Laranja, a cada hora, três crianças são abusadas no país. Cerca de 51% dessas vítimas têm entre 1 a 5 anos de idade. E todos os anos, mais de 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. A audiência pública foi feita por requerimento conjunto dos parlamentares. Iraguaçu, filho do PDT, e Adriana Jerônimo, do PSOL. A gente vai abordar desde o monitoramento de como está sendo a execução das políticas voltadas para a prevenção desse tipo de violência. A gente também deve ter a presença da Rede Aquarela, que é quem trabalha com isso. E a gente também vai abordar as questões da não execução orçamentária do que está previsto para a Rede Aquarela, que hoje é quem trabalha com a efetivação do que pode ser um controle e uma prevenção para que não haja mais nenhum tipo de abuso sexual ou exploração sexual das nossas crianças e adolescentes. Com este encontro, a Câmara Municipal de Fortaleza buscou gerar encaminhamentos que possam assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes. De acordo com o que é estabelecer, o que foi de competência do poder público, o que foi de competência do poder judiciário, o que foi de competência do terceiro setor, o que foi de competência também da defensoria pública, que é importante, principalmente da garantia da defesa. O conceito está lá, que é fundamental. É importante a gente divulgar o Disque 100, canal de denúncia, denúncia que você pode fazer de forma anônima, reservada, exatamente a sua segurança, vamos dizer assim. Obrigado pela tua companhia. A gente volta a qualquer momento com o nosso principal assunto, que é a cidade de Fortaleza.